Temos aqui... Bom dia. Bom dia, Luiz. Vamos lá, gente. Vou fazer a chamada de vocês. Fiquem atentos. Dia 6, quinta-feira. Vamos lá. Arthur Henrique. Presente. Cauã. Daniel. Presente. Bom dia, professor. Evelyn. José Roberto. Pronto. Filha. Luiz Carlos. Afi. Luiz Gustavo já respondeu. Luiz Otávio Dantas. Luiz Otávio Duarte. Presente. Pronto. Todo mundo presente, viu? Isso é um feito raro. Vai chover. Vai começar a nevar aqui. É por isso que eu tô vendo esse temporal em Aracaju. Já já começa a cair neve. Com certeza. Já vou além. Cai granizo já já. Começa a cair diamante do céu do nada. Isso, Júlio. É terminado de fazer a atividade. Deixa eu só pegar o livro aqui para me situar. Tá bom. Isso, na página 84. Ficamos aí da questão 8 em diante, né? Vamos lá. Página 84. Questão 8. Pronto. O que ela diz aqui? Desenhe um caderno, um quadrado. Com medida de lado de 8 centímetros. Represente, conforme mostra a figura a seguir. Uma das diagonais desse quadrado. Pronto. Beleza. É só aí compreender o desenho que ele mesmo fez. Tem um quadrado de lado 8, onde uma das suas duas diagonais está marcada. Aí vai aí, na letra A. Determine a razão entre a medida do perímetro desse quadrado e a medida do lato. Vamos lá. Vou botar aqui para o quadro. É que página é a mesma, professor? 64. 64. 64. Pronto. Tá aí. Então, ele perde a razão entre o perímetro e a medida do lado. O perímetro, a gente sabe que é a soma dos lados. O perímetro do quadrado é 8 mais 8 mais 8 mais 8, ou simplesmente 4L. 4 lados vezes 8, que é o lado. Então, temos aí 32 centímetros. Pronto. Qual vai ser a razão? A razão que temos aqui vai ser a medida do perímetro, seguindo essa ordem, com a medida do lado. O perímetro é 32 e a medida do lado é 4. Determine a razão entre a medida do perímetro. Perfeito. E a medida do lado. Engraçado aqui que o gabarito do livro está marcando 4. E é verdade, né? Quando eu olhei para cá, eu marquei, eu botei aqui 4, para você dar onde foi que eu tirei. Aqui é 8. Pronto. Aí a gente simplifica, 32 por 8 dá 4 centímetros. Na letra B, ele pede, determine a razão aproximada entre a medida da diagonal do quadrado e a medida do lado desse quadrado. Vocês estudaram Pitágoras, não estudou? A relação do triângulo retângulo. Pronto. Sim. Então, só para lembrar, o que é que a gente tem? Temos aí um triângulo retângulo, quando a gente pega a metade de uma parte do quadrado, essa aqui vai medir 8, aqui vai medir 8 também, e isso aqui é o que a gente vai descobrir. Então, vamos lá para a relação. Lembrando, aqui é a medida de A, aqui é a medida de B e C, né? Esses dois aqui podem se alternar, mas esse aqui é sempre A, é sempre a hipotermosa. O que é que vamos ter aqui? O que é a medida de A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pronto. O que é a medida de A? Ele é X, então vai ser X ao quadrado. O que é a medida de B? Ele é 8, 8 ao quadrado. A medida de C também é 8, então vai ser 8 ao quadrado. Então, temos aqui X ao quadrado, 8 ao quadrado eu tenho 64. Pronto. Pronto. Então, X ao quadrado vai dar 128. Pronto. Então, X vai ser a raiz quadrada de 128. Então, vamos ver aqui quanto é que dá. 64? Não dá 64 não, Matilde. 64 vezes 64 não dá 128, né? Vamos lá. Determine a razão aproximada. Pronto. Beleza. Agora vamos pegar isso aqui. Vai dar aproximadamente, gente, 11,13. Eu vou botar com uma casa decimal, viu? Eu vou botar o símbolo aqui de aproximado. 0,3 centímetros. Pronto. Agora qual vai ser a razão? Ele pede, né, qual é a sequência aqui? A razão aproximada é até a medida da diagonal do quadrado e a medida do lado. Então, a razão vai ser 11,3 e a medida do lado que é 8. Pronto. Gente, aqui não dá para simplificar, né? Então, eu vou dividir mesmo. 11,3 dividido por 8. Vai dar 1,4 aproximadamente. Então, novamente, eu vou botar o símbolo aqui de aproximado. Então, 1,4 centímetros. Tudo bem, gente? Então, esse cálculo aqui inicial foi para a gente descobrir quem era o tamanho da diagonal para que a gente pudesse jogar para a razão, certo? Então, essa medida aqui, olha. É isso. Pronto, alguma dúvida aí na oitava questão? Pronto, vamos avançar. Posso apagar? Pode. Por mim, pode. Pronto, a mão na questão fala. Na planta de uma casa, uma parede de 12 metros está representada por um segmento de 3. De 3 centímetros. Responda. Letra A. Qual é a escala utilizada nessa planta? Observe, gente. Temos que converter e deixar com que essa razão esteja sempre na mesma unidade. Olha, eu vou até lembrar aquele exemplo. Quando você fala que é esse que um metro no exercício anterior, se eu não me engano, até foi aqui. A gente fez algum exercício que ele disse que um centímetro no desenho equivalia a um metro no tamanho real. E qual era a razão disso? Qual era a escala? Aí a gente fez isso, né? Para lembrar, a gente disse que era um centímetro que estava para um metro no tamanho real. E o que eu chamei a atenção de vocês para não deixar em unidades diferentes. Então, a gente pegou um metro e converteu para 100 centímetros. Para centímetros, ficando um para 100. Isso aqui é para ser dividido? Não. Aqui está certo. Está representado a sua escala. Só que a escrita de escala que vocês estão acostumados a ver nos livros, em geografia, é você, em vez de você botar no estilo de fração, você bota com dois pontos, ou com uma barra, né? Botando assim, um, dois pontos, 100. Ou, em alguns livros, bota um barra 100. Certamente, a primeira é o que vocês mais veem, né? Eu só mudei a escrita, mas é a mesma coisa. Não é para você chegar e dividir. Não é esse interesse. A mesma coisa é o que está acontecendo agora nesse exercício. Ele está dizendo que uma parede de 12 metros, ou seja, aqui é 12 metros, é o tamanho real. O tamanho real fica onde? Embaixo da fração. Né? O tamanho, o desenho de cima, né? A representação, embaixo, fica o real. Ele desenha com a parede, tem 12 metros e um segmento e é representado por um segmento de 3. Então, é só a gente fazer a mesma relação que a gente viu aqui, ó. Você tem aqui, ó. 3 centímetros e 12 metros. A mesma coisa. Vamos fazer o quê? Vamos inverter. 12 metros são quantos centímetros? Quem pode responder? 12 mil? 12 mil? 1.200. Rapaz, esse sexto ano aí passou reto, hein, Luiz? só para lembrar, viu? Os voadores de plantão, você tem o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Você está caminhando, olha, daqui para cá. O que foi que a gente viu? de forma fácil. Que a vírgula vai no mesmo sentido. Ou seja, você está do metro para o centímetro. Então, você vai caminhar para trás. Quantas casas? Uma, duas. Então, 12 tem a sua vírgula aqui atrás, né? Então, a vírgula vai caminhar também duas casas para trás. Você vai completar essas duas casas com zero. Um, dois. Fica quanto? mil e duzentos. Doze mil se fosse milímetro, né, meu querido? Pronto. Feito isso. É só agora que podemos até botar com isso ou vocês podem até simplificar. Vocês que dizem. O que vocês preferem? Simplificar, né? Pode ficar uma coisinha legal. Vocês podem botar assim. Não tem problema nenhum. mas como a próxima prova é um simulado, é um simulado. Esse simulado é objetivo. Certamente vai ter alguma alternativa para você marcar. E essa alternativa não vai estar nessa escrita, certo? Vai estar na escrita simplificada, como a gente já espera que a fração venha, na sua forma irredutível. Então, o que é que fazemos aqui? Vamos simplificar pelo máximo, não é que é três. Então, vai ficar como? Um. Quatrocentos. E como é que eu vou representar isso na minha resposta? Beleza, gente? É só lembrar. Em cima, é sempre o tamanho do desenho, a projeção, o que você está querendo representar na folha de papel. e embaixo é a medida real, certo? O que isso quer dizer? E pode também ser uma pergunta de sua prova. O que isso aqui está querendo dizer nessa escala? Quer dizer que um centímetro que você estiver fazendo, um centímetro equivale a quatrocentos no tamanho real. então, um tracinho que você fizer no seu desenho medindo um centímetro, ele está querendo representar quatrocentos centímetros. Tudo bem, gente? Quatrocentos centímetros convertendo para metros, para que fique mais fácil, representa quantos metros? centímetros, né? Se um centímetro, se cem é um metro, quatrocentos são quatro metros. Então, quer dizer, com um centímetro que você faz o desenho, você está querendo representar quatro metros no tamanho real. Tudo bem? Isso é o fator de escala. Agora, chegue nisso aqui, primeiro ano do ensino médio, e faça essa pergunta. Só Ezequiel acerta. Sem tirar onda. Sem tirar onda. E é uma bobagem. Calum, calum. Pronto, letra B. Tá? O pessoal chega num ano sem saber de visão, você imagina o resto. É sério. Eu estou sem sacanagem. Erra porque não sabe fazer a conta. Até entende como monta, mas quando chega na operação, bota tudo a perder. Professor. Oi? Quem passa direto é tri. Tá. Aí é complicado. Até quando chegar no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do nível médio, você vai ver esses assuntos de uma forma mais aprofundada. Aí ele vai começar a retomar conceitos que vocês viram no sexto, no sétimo, aqui no oitavo, no nono. Aí começa aquela bola de neve ainda maior. Porque o professor de lá, ele vai partir do suposto que você já sabe. Então ele não vai ficar se dando um trabalho de ficar revisando aqui, como muitas vezes eu faço. Vamos lá. Letra B. Nessa mesma planta, a largura de um corredor está representada com 0,2 centímetros. Esse 0,2 centímetro, gente, é apenas na sua régua dois tracinhos daquele pequenininho. Tudo bem. Dois tracinhos, é dois milimetrozinhos. Então vamos lá. Nessa mesma planta, a largura de um corredor está representada com 0 ou simplesmente 2 décimos, né? De centímetros. Qual é a largura desse corredor? O que é que a gente vai fazer? E aí? Quem pode responder? Qual vai ser a resposta? Já estou dizendo. Se um centímetro, você está querendo fazer quatro metros. Mas se for 0,2, vocês fazem... Dá quantos? Qual o tamanho? Vocês podem até fazer por regra de três, né? Se quiserem. Para quem souber. E aí? Quem respondeu? Espera aí. É só fazer a proporção, gente. Qual o tamanho do corredor? 0,2. E um centímetro é quanto? Né, gente? É só uma operaçãozinha, gente. Uma operação. Uma operaçãozinha. Só uma. Só uma. Uma que tem um xzinho assim, olha. Só ela. Quanto é o valor de um centímetro? O Otávio estava perguntando. Qual é o quê? Quanto que é um centímetro? Um centímetro equivale a 400 centímetros. Ou seja, quatro metros. E aí, e aí? É, multiplicar. Isso mesmo, Évinha. Vai dar quanto? É só multiplicar. Vai dar dois metros? Ai. Olha. Marcar um minuto aqui pela matemática. Ai, ai. Ai. 0,8. 0,8 o quê? Qual unidade você está trabalhando? Centímetros. Não. Você acha que uma casa, olha, até mesmo por lógica, um corredor com 80 centímetros. Ô, com 0,8 centímetros. Pô, pelo amor de Deus. 0,8. Não tem nenhum centímetro nesse corredor, velho. Que corredor? É o quê? Do tamanho do piloto, olha. A espessura. Milímetros. Diga aí. Milímetros. Oi? Um corredor tem que ser mais ou menos dois metros. Olha, gente. É isso que eu chamo a atenção de vocês. Vamos lá. Não, não estou falando da conta, não. Estou falando da realidade. Tem que ter mais ou menos dois metros, um metro mesmo. Não, não, não. Um corredor, pelo menos 80 centímetros de colar, isso se não for para a cadeirante. Milímetro, Daniel! É do tamanho de uma ponta de poli, é? Professor. É sério, é? Agora aí! Aí, Júlia! Daniel, pelo amor de Deus, você acha que um corredor vai ter 0,8 milímetros? Não passa nenhuma formiga aí. Diga! Aquela formiga da roça tem corredor mais largo do que isso. Parece assim, gente, sem brincadeira. Olha, o fator de escala basta você apenas multiplicar. Tá? É só. Observou se está na mesma unidade? Beleza. Tá? O livro já tinha dado, ele disse 0,2 centímetros. Você não precisava ter que converter nada, já estava tudo em centímetros. O que é que você tem que fazer? Pegar esses 0,2 centímetros e multiplicar pelos 400 que já está em centímetros. Se ele te desse essa medida em metro, aí você pegaria aqueles 400, também converteria em metro e daria 4. Tudo bem? Observe. De novo, eu bato na tecla lá na tábua de Moisés, que é essa brincadeira que eu sempre faço. Segundo mandamento, não faça operações com unidades diferentes. Não faça a primeira é nunca divida por zero, né? Ou nunca dividirás por zero. Vai ficar mais bonito. Certo? Então, é só você pegar o 0,2 e multiplicar pelos 400. Se esse 0,2 estivesse em metro, aí você pegaria os 400 e converteria para metro também, que daria 4. Então, seria 0,2 vezes 4. Tudo na mesma unidade. Tudo bem? Então, Júlia, meus parabéns, viu? E vou até botar aqui se inscrito, né? Vai que o pessoal que vai estudar não saiba. É um corredor com 80 centímetros, professor? Sim. Eu estou dizendo que o que o desenho está fazendo aqui, o exercício, é uma medida praticável. No mínimo, é 80 centímetros que o corredor tem que ter. Agora, isso te impede de ter um corredor maior? Não. Mas te impede de ter um corredor menor? Sim. Vamos ver aqui o corredor. Espera aí. Mas o corredor mínimo, gente, o corredor que você não queira colocar em nenhum móvel, nada, somente o corredor, no mínimo, 80, quando não é para cadeirante. Uma cadeira precisa de uma largura maior. 90, pelo menos. Tá? 10 centímetros a mais. Certo? Por isso que você vê normalmente uma porta 80 centímetros. A porta do colégio, por exemplo. As portas acreditem que as portas de nossas salas tenham aí 80 centímetros. Mas se fosse uma sala adaptada para cadeirantes, essa porta deveria ter no mínimo 90, tá? Que é para a cadeira poder passar. Ou um metro. O corredor que eu me li aqui tem mais ou menos 1,30, 1,20 por aí. Beleza. Por quê? Quando as pessoas desenham os arquitetos, os designers, enfim, eles consideram a área útil. Então, se ele botou um corredor mais largo, ou é porque ele quer se mais confortar, ou é por estética, ou porque ele planeja colocar uma mobília ali, e essa mobília vai reduzir sua área útil, né? E deslocamento. Mas não se espantem, não, viu? O mínimo é 80 mesmo. Tá certo. Tá certo. O que é que tem, Luiz? Tem que medir mesmo, vai ter noção. Algumas pessoas conseguem perceber, ter essa noção de tamanho pelo desenho, outras pessoas precisam ver construído para ter noção se o tamanho é bom ou não. Não, no mínimo 0,8 metro. Viu, Cauã? Milímetro? Ah, mas sim, entendi a resenha. Ah, tá. Vamos lá. Décima questão. Junte-se a um colega e represente em uma folha de papel quadriculado a planta da sala de aula em que estudamos. Utilize uma trena para obter as medidas reais da sala e escolham uma escala para desenho. Ó, gente, a gente, obviamente, a gente não está na sala de aula e mesmo que podia fazer se a gente soubesse as medidas, não sabemos. Então, se eu fizer alguma coisa aqui em relação da sala seria um mero chute, poderia também fazer isso com o quarto de vocês, a sala de vocês, aonde quer que vocês estejam estudando agora, mas isso cada um teria uma medida diferente, então, até porque, gente, para medir com uma trena, tem algumas coisas que devemos observar nessa medição para não realizar as coisas erradas. Então, não é só sentimento lá puxar a fita, tem que saber como puxar a fita e como fazer essa leitura. Então, enfim, mas vale a prática, quem quiser, quem tiver, quem tiver não sozinha, pega esse quarto, meça aí o comprimento, a largura, normalmente, escala de projeto de planta é um para 50. Vou nada. A escola está fechada, pai, não sei. Me dirá eu. Pronto, 11. Ainda em dupla, desenhe no caderno a circunferência utilizando o compasso e deixem o centro marcado. Depois, sigam os passos. Então, vamos lá, obtenha a medida aproximadamente do diâmetro. Utilizando o barbante, obtenha a medida aproximada também. Olha, essa parte aqui do diâmetro, gente, até tudo bem, teremos sim uma noção prática, mas é o tipo de pergunta que só faz sentido mesmo no nono ano, por conta do tal pi. Você já deve ter visto essa letra aqui. para medir a área de circunferência, cumprimento, é uma constante, tal, tal. Mas ele está fora do nosso conjunto numérico. Ele faz parte do conjunto dos irracionais. Estamos nos racionais ainda. Só no ano que vem e abordaremos com fé em Deus aqui o sentido do pi. De onde veio esse bendito? Pia no nono, Daniel. Nono ano. No ensino médio, você já vem com todo o arcabouço dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais, e isso tudo a gente vai chamar do grande conjunto dos números reais. É você. E acabou por aí, professor? Não? ainda tem mais outro que é chamado complexo. É quando você lida com números imaginários. Vai ser um número com a letra I atrás. 950 aí? 950 aí? são de limites, que é quando você... Pronto. A gente não fala que não se pode dividir por zero? Então, nos conceitos de limites, isso passa a valer. Mas não é que vai valer com zero. Vai valer com números muito, muito próximos de zero, mas não é zero. tipo assim, 0,0000001. Repare que eu coloquei uma faixa bem longa. Você vai observar essa divisão com os valores próximos a zeros à direita e à esquerda. O número pi é irracional, Cauã, não tem fim, não. É infinito. Até que alguém prova o contrário, que ninguém conseguiu. É infinito. Tudo bem? Então, você vai observar por esses dois lados. E também tem as divisões ao infinito, quando tende ao infinito, ou seja, com números extraordinariamente gigantes, próximos a zeros, mas não é zero. Tinha esse conhecimento lá no ensino médio, mas eu acho que com o Elen, aí trocaram, tiraram, deram uma capada na matemática, enfim. Vamos lá. Agora vamos entrar no capítulo 8, razão e porcentagem. Quem ainda lembra aí de porcentagem? Eu. Também. E o que é porcentagem? É o que eu estava explicando, Júlia. Ai, meu Deus do céu. E o tal do Pi, Júlia. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Está fora do nosso conjunto mérito para a gente abordar por que isso acontece. Só no ano que vem. Eita, a maionese. E aí, gente, o que seria o porcentagem? Que é porcento? Por exemplo, quanto que é um quarto de cem? vinte e cinco por cento? Um quarto de cem seria vinte e cinco por cento? É, tudo bem. Isso aí é uma questão, mas é assim, o qual seria para você, sem medo de errar, qual seria a ideia de porcentagem? O que seria isso? Se alguém te perguntasse assim, e aí, o que é porcentagem? Como é que você explica? Um? Professor, de oitocentos? Não saberia responder essa pergunta. Pronto. Vamos lá. A porcentagem, gente, é você dizer que tem uma parte do todo. Onde esse todo, ele é um. lembre-se que na porcentagem você tem a escrita decimal, você tem a escrita fracionária e tem a escrita percentual. Devem lembrar disso. E quando você pega cem e divide por cem, você dá um. Então, um representa o todo, o cem por cento da coisa, a totalidade da coisa. quando você tira uma parte desse tudo, você chama de porcentagem, ou seja, é por cento. Uma divisão, por não significa divisão, por cento, por algo, é por cem, é uma divisão por cem, é uma divisão pelo todo. Vamos lembrar disso, viu? Mas o que você falou está certo. Um quarto, você pode sim fazer essa interpretação como sendo vinte e cinco por cento do todo. Ou seja, da metade, da metade. Você pode observar, Júlia, que o símbolo de porcentagem é um zero, uma barra, lembra da barra que representa a divisão? É a mesma coisa quando você faz isso. Esse aqui, não é o símbolo clássico de divisão? você está representando o numerador e o denominador com esses pontos. Quando você quer representar o porcentagem, você faz isso. Representa o que aqui? Uma divisão, tá? Então, é divisão por cento. Quem poderia fazer essa essa leitura da página noventa e cinco? Oi? Estão falando que foi a Evelyn que perguntou. Sim, foi ele que não tem problema, não. Tá certo. Aqui, pode perguntar para o cachorro de coisa, gente. Por mais que vocês pensam que é besta ou que vai passar vergonha com os colegas, nem vai. vergonha tirar nota baixa. Porque aí você se envergonha com você, com seu pai, com sua mãe, se tiver irmão também. E aí? Pergunte. tem alguns pais aí que dão uns carinhos nos filhos quando tiram nota baixa, né? Muito cafuné. Muito dengo, né? Então, isso aí é vergonha. Então, pergunto. Não leve dúvida para casa. Ou já está em casa, em tese. Vamos lá. Quem pode ler aí o cálculo com porcentagem na página 85? Quem pode fazer essa leitura? isso. Quem pode ler, Ébila? Rapaz, essa foge de uma leitura, viu? E vou capoeitar isso à Cleide. Vamos lá, Carlos. Eu leio, eu leio. Oi. Chegou junto. cálculo com porcentagem. Nesse capítulo, vamos retornar ao estudo de porcentagem e resolver situações com a ampliação desse conceito. Para iniciar, leia a porcentagem a seguir. Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet, diz o IBGE. Brasileiros online somam 64,7% de toda a população. Dados são de pesquisas de 2016 do IBGE. O Brasil fechou 2016 com 116 milhões de pessoas conectadas à internet. 11,6, viu? 11,6? É. Tem um ponto aqui no meu livro. O meu não tem, não. Víge, então é a marcação. tem um pontinho aqui, 11,6, mas vai lá. Na verdade, é 116 mesmo por causa do texto em cima, né? Você está certo. Pode continuar. Pode continuar. Pessoas conectadas à internet é o equivalente a 64,7% da população com idade acima de 10 anos. As informações são das pesquisas nacionais por por amostra de domicílios contínua divulgada nessa quarta-feira, dia 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No fim do ano passado, o IBGE já havia liberado um PANAD continuar, mas com enforque em dados sobre domicílios. Ela indicava que 63,3% das casas brasileiras possuíam acesso, além de mostrar a presença de televisões, telefones, geladeiras nos nossos lares das pessoas. A porcentagem são razões cujo denominador é 100. Assim, ao escrever 64,7% temos 64,7% igual a 64,7% dividido por 100. Tá certo? 64,7% dividido por 100, não é por 100, Por 100, tá. É, você pode escrever dessas duas formas. Tá. De acordo com a reportagem acima, 64,7% da população brasileira com idade acima de 10 anos acessava a internet em 2016. Essa porcentagem correspondia a 116 milhões de pessoas. Qual era, então, a quantidade de brasileiros que não acessavam a internet em 2016? como 64,7% da população acessava a internet, podemos concluir que 35,3% da população não acessava a internet. Podemos estabelecer a proporção a seguir. 64,7% dividido por 116 milhões igual a 35,3% dividido por X. Como o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, decobrimos que aproximadamente 63 milhões de pessoas não acessavam a internet. Perfeito, perfeito. Então, assim, se você compreende que o 100% é o todo e você sabe, sei lá, vamos arredondar, que 65% acessa a internet. Então, você sabe que aquele complemento, aquela parte que falta para chegar a 100% é a parte que naturalmente não acessa a internet. Então, você olha que em 2016 a gente já tinha um quantitativo bastante expressivo da população brasileira conectada à internet. Hoje, em 2021, com certeza está bem mais, ainda mais pela própria necessidade imposta pela pandemia. Assim como nós aqui estamos passando o maior tempo na internet, que já não era pouca. O brasileiro domina esse ranking, se eu não me engano. A gente passa muito tempo conectado e agora só ficou ainda maior. Gente, a nossa aula está se encerrando e eu ainda não consegui aqui concluir essa parte do assunto que chega ao exercício. Então, para os que quiserem tentar, os que ainda conseguirem desenvolver, pode iniciar a página 88, que é a parte mais besta, a parte mais óbvia, essa parte que vocês já sabem, já sabem mais ou menos como se fazer. Então, pelo menos, tente fazer. A gente só vai ter aula na segunda-feira. Então, fica aí na página 88 para quem está a fazer. E na segunda-feira temos duas aulas, a gente desenvolve todo esse exercício e entramos no próximo capítulo que traz de grandezas. Grandezas diretamente em versamentos proporcionais, né? Isso. lá no próximo capítulo que vem. Obrigado.